Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, gostaria de dar boa tarde aos nobres deputados e deputadas deste Parlamento, servidores, assessores, público presente, imprensa, a nossa querida amiga Tayane e toda a sua família, nosso maior vascaíno Gui, sentadinho ali assistindo a sessão conosco, nesse dia que eu tenho certeza, com o apoio de cada parlamentar amigo, a gente vai estar reconhecendo aqui, de maneira louvável, uma lei de tamanha importância que só enriquece esse mandato para cada um, deputado e deputada aqui, que representa o povo do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Malafaia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, Projeto de Lei nº 2.102, de 2023, de autoria da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, que dispõe sobre a implantação do Programa Estadual de Assistência Especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde e cria pensão especial para os pacientes e seus responsáveis. A lei, Gui, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, relator, deputado Fred Pacheco, pendendo de pareceres das Comissões de Saúde, de Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Saúde, de nosso querido presidente, deputado Tande Vieira. Presidente, com muito orgulho e um carinho enorme pelo Gui, pela família do Gui, dando os parabéns para todos eles pela luta. O parecer é favorável. Muito obrigado, deputado Tande. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Érica Taquimoto. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Carlos Macedo, nosso vice-presidente. Senhor presidente, em homenagem ao Gui, saudações vascaínas a todos nós. O Gui dá a maior sorte para o nosso timão lá, viu, Gui? Parabéns. Favorável, presidente. Pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco, por favor. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de dar o parecer evidentemente favorável, eu queria agradecer muito ao nosso presidente da Comissão de Normas Internas, Rodrigo Amorim, por ter me designado relator desse projeto. Eu fiquei honrado, viu, Gui? Muito honrado em poder relatar, em poder estudar esse projeto e fazer com que, de fato... Aproveitando, presidente, eu gostaria de chamar os trabalhos à ordem para fazer com que esta missão, porque isso é uma missão que nós estamos fazendo hoje, aprovando esta lei, fazendo com que este projeto seja concluído por substitutivo, já neste momento, nós vamos fazer com que o Rio de Janeiro cumpra uma ação histórica. Então, eu queria chamar os trabalhos à ordem e pedir para que nós possamos fazer hoje. Informa final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência e conclama a atenção dos deputados, porque o político é justo. Então, só para concluir, presidente, dizer mais uma vez que fico honrado e lutar para que cada vez mais, não só o Gui, mas outros pacientes que vivem esta realidade da epidemólise bolhosa, tenham, através da rede pública, toda a assistência necessária para ter uma qualidade de vida melhor, cada vez mais digna e plena. Tayhane, então, quero dizer que, mais uma vez, me honra muito poder hoje estar aqui fazendo parte desta história e parabéns, Gui, estamos juntos nesta luta. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, boa tarde. Bem disposto. Sempre. Conversava agora com o deputado Rodrigo Amorim, que me falava exatamente do Gui, que acabou sendo um exemplo de persistência da família dele para a aprovação dessa lei. E eu dizia o seguinte, eu não conhecia essa doença e conheci através de um espetáculo da Débora Coker, dedicado ao netinho dela, o netinho da Débora Coker, que é uma das maiores coreógrafas do Brasil, tem exatamente epidermólise bolhosa. E ela dedicou o último espetáculo dela, chamado Cura, que tem música do Carlinhos Brown, e, em suma, um espetáculo daqueles, muito bom, a esse netinho, fala da doença, fala dos cuidados. Então, eu fiquei muito tocado, porque eu conheci o neto, então, da Débora Coker, e agora estou vendo aqui o Gui e seus familiares. Seguramente falava aqui com o deputado Amorim, que pensa, inclusive, dar o nome de Gui. Já botou, o Fred já botou. Bacana, então, o deputado Fred Pacheco. Era isso que eu queria dizer. Muito importante, parabéns vocês. Muitas vezes as pessoas acabam não querendo se expor e não fazem avançar o processo. Outras se expõem, como vocês fizeram, e vão ajudar a sociedade a se dar conta dessa doença e o que pode ser feito para informar, para prevenir, pelo menos para atenuar. Então, eu tenho um forte reconhecimento por essas pessoas que, ao se exporem, fazem avançar o processo e fazem com que algo que, às vezes, as pessoas querem botar completamente escondido, venha à luz e ajude aqueles que sofrem, e ajude a conhecer e fazer todo o possível para minorar o sofrimento. Parabéns a todos aqueles que trabalharam na Comissão de Normas Internas e propuseram esse projeto tão importante que nós vamos aprovar aqui, com certeza, por unanimidade. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Parabéns, Gui. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 5.384-2022, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe acerca do direito ao sigilo das informações pessoais dos estudantes e seus responsáveis quanto aos respectivos cadastros realizados junto às unidades escolares de ensino básico, públicas ou privadas no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 5.836-A, de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que considera a produção e venda do Acarajé como patrimônio de valor histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, aprovado. Pela ordem, perfeito. Para declaração de voto, presidente. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração de voto, deputada autora Renata Souza. Senhor presidente, quero agradecer a todas as deputadas e deputados dessa Casa que puderam aprovar o Acarajé como patrimônio de valor histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe a importância das baianas do Acarajé. Temos aqui, ao lado da Praça 15, as baianas do Acarajé também, fazendo com que o reconhecimento de um alimento que alimenta também a alma, a cultura das religiões de matriz africana e de todos aqueles e aquelas que reconhecem no Acarajé uma forma de subsistência. Afinal de contas, se historicamente a gente pode lembrar a história do Acarajé, nós temos aí a produção para que essas mulheres que faziam, que eram ganhadeiras, que eram mulheres recém-libertas ou ainda escravizadas, numa história terrível do nosso país, do processo de escravização, de pessoas negras vindas dos países de África, a gente tem uma resistência importante com as quituteiras, e as quituteiras remetem exatamente àquelas que faziam jus ali desse alimento para que pudesse sobreviver, para que pudesse alimentar as suas famílias, mas também para compar as suas cartas de alforria, seja para si próprias, seja para os seus filhos, companheiros, enfim, o Acarajé remete toda essa lembrança de resistência. E aí, senhor presidente, muito fundamental dizer que é isso, reconhecer o Acarajé como frito no óleo de Dendê, que é fundamental. Então, já é patrimônio imaterial no Brasil, mas reconhecer o Rio de Janeiro com as baianas do Acarajé é fundamental para que a gente tenha a cultura culinária, a expressão da luta das mulheres que chegaram escravizadas nesse país também possam ser valorizadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, viva as baianas do Acarajé, viva o Acarajé, que possamos seguir com as culturas afro-brasileiras no nosso país, em especial no nosso Estado. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Boa tarde, presidente, nobres deputados e deputadas desta Casa. O meu pela ordem é muito brevemente, mas para trazer aqui para todo o plenário a gratidão do embaixador da Itália no Brasil, o senhor Francesco Azarello, que foi agraciado com a medalha Tiradentes, a mais alta homenagem desta Casa, aprovado por todos os senhores e senhoras. e que me incumbiu de, neste momento, estar entregando, presidente, às suas mãos, um livro que fala da história da embaixada da Itália no Brasil, em agradecimento pela aprovação da medalha Tiradentes. E eu faço a questão de passar às suas mãos a gratidão do embaixador, o Francesco Azarello, assim como a todos os deputados e deputadas. Os deputados da frente parlamentar do Complexo Industrial da Saúde já recebeu as suas homenagens, e agora eu passo as mãos de vossa excelência também. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado Acelio. Pode subir aqui, por favor. Se vossa excelência me permite um pequeno pela ordem. Sim, deputado Amorim. Para não deixar de passar e não mencionarmos, primeiro o esforço da Assembleia Legislativa é parabenizar a vossa excelência por dar continuidade a esse projeto que é o Legislaqui. É uma fonte, uma ferramenta de interação da população do Rio de Janeiro com o Poder Legislativo de proposição popular. Então, parabenizar o Legislaqui e a todos os técnicos da Assembleia Legislativa que mantém essa importante ferramenta, a presidência por manter essa ferramenta. Parabenizar a Aline, que foi vital nesse processo de condução da Lei Gui que acabou de ser aprovada, a toda a família do Gui aqui presente, ao seu irmão, seu padrasto, oficial da Polícia Militar, a Tayana, mãe do Gui, ao Gui, ao deputado Fred Pacheco, que foi o relator na CCJ e fazer menção também, senhor presidente, à presença do Rodrigo Dinamite, filho não só do craque Roberto Dinamite, mas do deputado, nosso colega Roberto Dinamite, que o Rodrigo, como bom vascaíno, foi o grande entusiasta também da Lei Gui e durante todo o processo de discussão, todas as reuniões no âmbito da Comissão de Normas Internas, da CCJ, e hoje presente aqui, trazendo a todos nós a memória do deputado Roberto Dinamite, está aqui o Rodrigo Dinamite, a quem eu saúdo, e parabenizar ao esforço da mesa diretora, da Procuradoria da Casa, a todos os deputados para aprovar em tempo recorde, talvez histórico, a Lei Gui e o Rio de Janeiro saindo na vanguarda, em uma medida importante de inclusão das pessoas com epidermose bolhosa, fizemos uma grande audiência pública aqui, e parabenizar o Gui pela Lei Gui, marcando história, daqui a 200 anos, Gui, vai ter uma lei no Rio de Janeiro, quando nenhum de nós estiver mais aqui, vai ter uma lei em seu nome, Lei Gui, que vai mudar a vida das pessoas. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputada Mourinho. Presidente, é muito rápido. Eu queria saudar a deputada Renata Souza pela aprovação desse projeto, entendo o Acaragé, as vendedoras de Acaragé, mas eu queria fazer uma cobrança para ela. Nós votamos aqui, presidente, mas nenhum de nós ganhou nenhum único Acaragé. Então, a cobrança para a deputada Renata é que ela, claro, com patrocínio da Assembleia, traga aqui as baianas do Acaragé e mostre o que a baiana tem, o que a Acaragé traz de bom, não só culturalmente, mas um sabor maravilhoso e que nós confraternizemos esse bom projeto que resgata uma boa tradição histórica e também pessoas que se empenham e fazem tão bem uma comida tão tradicional e tão gostosa. Parabéns, Renata Souza. Fica aqui a cobrança. Fui citada, senhor presidente. Aproveitar, senhor presidente, que o senhor está num diálogo profundo com a nossa querida deputada Tia Ju e lembrar que a Tia Ju é a nossa baiana. Ela traz também esse debate sobre as baianas do Acaragé. Então, gostaria da atenção da deputada Tia Ju, porque fui aqui cobrada de trazer Acaragé. Lembro que a senhora, de maneira muito enfática, distribuiu outra vez Acaragés aqui para a gente. Então, vou dar essa missão com as baianas do Acaragé para a baiana desta casa mulher retada para a gente trazer Acaragé para o povo aqui. Obrigada, senhor presidente. Presidente, para declarar que a Tia Ju vai falar, pode falar na frente, por favor. Baiana tem prioridade para falar sobre Acaragé. Presidente, obrigada. Deputada Renata e a todos os parlamentares, vou sim já encomendar o Acaragé para que todos possam degustar desse quitute, que é patrimônio imaterial do nosso país e que quem não provou deve provar, né? Falando de Acaragé, de tradições nordestinas, nós estamos aqui na galeria com a comissão e vários membros, vários barraqueiros da nossa feira de tradição nordestina. Deixei por último porque a minha vice pediu para dar glamour. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai estar e a gente vai contratar lá o pessoal para trazer o Acaragé para todos degustarem. Muito obrigada, gente. Opa, presidente. Senhor presidente, muito rápido, só para oferecer a coautoria às deputadas e aos deputados que quiserem contribuir conosco e celebrar aí o pessoal da Feira de São Cristóvão. A gente sabe o quanto que é importante e fundamental as tradições nordestinas serem celebradas no estado do Rio de Janeiro. Lembrar que é sustento para toda a família também, é emprego e renda, é reconhecimento do apoio cultural também que a gente precisa dar e merece aí a Feira de Tradições Nordestinas, a Feira de São Cristóvão. Obrigada. Presidente, para declarar muito rapidamente aqui, bom, a Acaragé é bom, né? A Acaragé é gostosa, aquela massinha de bolinho, o caruru, o vatapá, o camarão seco, o vinagrete. Estou esperando, já estou aqui saudosa, mas eu quero hoje, então, homenagear a nossa autora, dizer que pedi com a autoria, deputada Renata, porque o projeto é necessário e simbólico. O Acaragé, a nossa tia Ju, ele tem uma tradição lá na Bahia muito forte, mas ele é uma tradição negra que se espalha por todos os lugares. Quem nunca saiu da queda alerja, especialmente a antiga, foi lá na Praça 15, na Cissa, comer um Acaragézinho gostoso. Então, acho que é fundamental esse tombamento, esse reconhecimento do valor histórico e denominar a quem, de fato, constrói esse ofício, que são as baianas do Acaragé. Tem um modo de fazer ancestral, tem vestimenta, tem todo o procedimento para ser feito e a lei tenta resguardar isso. Então, parabéns, deputada, pela proposição. E, deputada Tia Ju, peço só um segundo de atenção de vossa excelência, porque se a gente abre a pauta cobrando a deputada Renata Souza Acaragé, eu quero já me antecipar e cobrar no final da pauta a nossa carne de sol, nosso queijo coalho, nosso cuscuz amarelo da Feira de São Cristóvão. Viva as tradições nordestinas, viva a feira e viva essa diversidade do Brasil. Deputada, é, olha, carne do sol até veio, mas não veio preparada. E como aqui não tem cozinha, eu vou ficar devendo. E a gente vai degustar depois. Antes de retornarmos à pauta, gostaria de registrar a presença do nosso amigo prefeito Miracema, Clovinho, dos vereadores, meus amigos Jonas Digo, Tunico, de Três Rios, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Um prazer tê-los aqui. anuncio, em segunda discussão, em dação do vencido, projeto de lei número 954A, de autoria dos deputados Júlio Rocha, de 2023, perdão, Carlos Mink, Felipinho Raves, Indi Armelal, que altera a lei número 8.588, 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso existentes impostos de sustentação e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o autógrafo. Anuncio. Para declaração rapidinho. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Muito rapidinho. Presidente Rodrigo Bacelar, eu queria cumprimentar os deputados Júlio Rocha, Felipinho Raves, Índia Armelal, que também me chamaram para compor a coautoria desse projeto. Esse projeto, presidente, está alterando uma lei que eu aprovei, então, em 2019, em coautoria com o deputado delegado Carlos Augusto, que recentemente voltou ao nosso convívio, foi por todos nós saudado. Vossa Excelência, presidente, lembrou até, Vossa Excelência, lembrou até todos os atributos que o André Siciliano dava a ele. Então, ele é coautor dessa lei e a gente determina na lei original que os fios em desuso sejam retirados, mas se dava um prazo muito grande. e essa lei agora corrige algo que vai embelezar a cidade, tirar algo que enfeia muito, sem contar o que pode causar de problema, de acidente. Então, está aqui o registro a todos os coautores e também ao deputado delegado Carlos Augusto, que é o autor da lei original que está sendo agora aperfeiçoada por essa. Obrigado, deputado Min, que anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 336-2023 de autoridades dos deputados Carlinhos BNH, Índia Amelal, Marta Rocha, Luiz Paulo, Tia Ju e Franciane Mota, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal 7.716 de 5 de janeiro de 89 no âmbito do estado do Rio de Janeiro. em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto deputada Tia Ju. Muito breve a declaração senhor presidente essa casa mais uma vez dá uma resposta muito positiva aprovando essa lei onde impõe que as pessoas que tenham sido condenadas por crimes determinados na lei 7.716 elas não venham ter não digo privilégio mas o poder de participação então a gente agradece muito aos nossos pares pela aprovação eu sou coautora da lei mas não poderia deixar de declarar o meu voto favorável e o agradecimento estender a todos os pares por essa aprovação muito obrigado deputado senhor presidente só parabenizar os autores da lei e solicitar qual autoria também por favor autoria deputado Tandio Vieira deputado Tia Ju deputado Lucinha deputado Domingos deputado deputado essas pessoas cometem esse crime não pode de maneira alguma ocupar um cargo público seja no legislativo seja no executivo seja no judiciário então uma lei muito importante sendo aprovada nessa casa eu tenho certeza que vai ser homologada pelo governador obrigado presidente obrigado BNH anuncio projeto de lei número 516 2023 de autoria dos deputados Vinícius Cosolino Lucinha Marcelo Dino Carlinhos BNH professor José Mar Luiz Paulo Munir Neto Jari Oliveira Carlos Mink Renata Souza Carla Machado Marta Rocha Élica Taquimoto Marina do MST Fred Pacheco Índia Amelau Tia Ju Tande Vieira Anderson Moraes Andrezinho Siciliano e Carlos Macedo que vedam a concessão de benefícios fiscais a entidades condenadas com sentença transitada em julgado por prática de exploração de trabalho infantil em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 1521 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da saúde ocular e a semana verde de conscientização sobre a saúde ocular na forma que menciona pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade e de saúde favorável relatores deputados Fred Pacheco e Jair Bittencourt em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda pela ordem presidente deputado Felipe Polbel obrigado presidente presidente o Rio de Janeiro tem acompanhado o trabalho da comissão de combate a desordem urbana no que tange a máfia do reboque nós temos fiscalizado o estado todo mas infelizmente nós não somos onipresentes a gente consegue estar em todos os municípios ao mesmo tempo e aí eu quero fazer um alerta à população presidente se essas operações ainda acontecem no seu município é porque tem anuência dos prefeitos cobre do seu prefeito cobre do seu vereador para que rompa esse contrato esse convênio porque o que visa esse contrato atormentar a população de bem tirar o seu instrumento de trabalho que muitas das vezes seu carro sua moto sem critério algum então fica aqui um alerta à população se seu município ainda tem essas fiscalizações irregulares cobre do seu prefeito cobre dos seus vereadores nós vamos fiscalizar mas são 92 municípios no Rio de Janeiro presidente é difícil estar presente em todos os lugares nós estamos aqui na capital e de repente a gente recebe a mensagem começou a operação em Cabo Frio até nós chegarmos em Cabo Frio a operação já acabou fica humanamente possível eu o deputado Alan Lopes e o deputado Amorim realizar essas fiscalizações no estado todo então cobre cobre o seu prefeito como está dizendo ali o Amorim prefeito pode esperar que nós vamos fiscalizar nós vamos botar o dedo na ferida mas cobre cobre daquele vereador do seu município cobre do seu prefeito porque se essas fiscalizações irregulares ainda acontecem no seu município tem anuência do seu prefeito muito obrigado presidente obrigado deputado Pobel anuncio o projeto de lei número 566 2023 de autoria do deputado Tony de Paula Pai que declara o ciclismo de rua como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de cultura favorável de esporte e lazer favorável relatores deputados filipinho raves tiago galhaço e tiago galhaço em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 690 2023 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que reconhece a relevância do futebol como prática esportiva e de lazer no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade e de esporte e lazer favorável relatores deputados felipinho raves e tiago galhaço em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeiro e retorna em segunda senhor presidente uma questão de ordem muito rapidamente presidente aproveitando aqui o coro altíssimo ainda que nós temos aqui trazer um fato que é de suma importância relevância e eu tenho certeza que os nossos pares também estão antenados com relação a isso que são os casos que de denúncias das pessoas das mães atípicas pais atípicos que estão sendo tolidos e estão sendo tirados o direito das crianças o direito do uso dos planos de saúde com as crianças portadoras de terra nós entramos com encaminhamos a denúncia ao ministério público mas também já foi deferida um pedido de tutela provisória que determina a Unimed a primeira a começar com essa covardia com relação ao tratamento dessas crianças foi a Unimed e vem outras aí fazendo a mesma prática mas todas as ações já tem ação civil presidente e nosso mandato a partir do nosso mandato já tem uma denúncia ao ministério público já tem encaminhamento a a a organização mundial de saúde e outras ações que nós estamos fazendo para que isso seja retratado imediatamente deputado Rodrigo Amorim nosso presidente da CCJ tem uma covardia o que os planos de saúde estão fazendo com as nossas crianças com as pessoas com deficiência e essa casa não irá se calar outra questão muito rápida foi um fato que também tem se tornado prática nesse estado que é o assédio sexual as mulheres que estão fazendo uso do aplicativo Uber a minha assessora não vou revelar aqui o nome foi vítima de assédio por um motorista de Uber e ela ao chegar numa delegacia por uma falta de capacitação aí do delegado que atendeu foi novamente revitimizada constrangida o pai dela teve que ir até a delegacia para fazer a acolhida e a gente não pode não cabe mais isso nós precisamos urgentemente capacitar os nossos agentes porque as mulheres não podem serem vítimas de assédio serem vítimas de violência seja de qualquer tipo e a mais cruel de todas é a sexual e não tem uma acolhida só depois que ela procurou uma delegacia especializada é que ela conseguiu ter o atendimento humanizado e digno para uma vítima de assédio esses motoristas de Uber que não tem como ser regulamentado mas a deputada Marta Rocha já trouxe uma lei a esse estado relatando esse fato e nós não nos calaremos com isso isso chegou no meu gabinete isso chega nas famílias todo dia assédio sexual é crime e não podemos revitimar essas meninas essas mulheres porque foi uma menina do meu gabinete e assim pode ser e está acontecendo todo dia deputada Renata e a gente não pode permitir esse tipo de coisa vamos capacitar os nossos agentes para ter uma acolhida essa menina chegou na delegacia abalada e ela foi revitimizada e saiu em prantos desesperada pedindo ajuda e acolhimento na rua porque não teve onde ela tinha que fazer a denúncia pela ordem senhor presidente rapidamente só para comentar aqui junto com a tia Ju me solidarizando com a sua assessora a gente sabe o quanto que o assédio sexual ele é normatizado e é naturalizado na nossa sociedade não podemos achar que é natural que uma mulher seja assediada seja em qualquer lugar que ela esteja e em especial tia Ju na próxima semana teremos uma audiência pública da comissão de defesa dos direitos da mulher que vai tratar exatamente das questões relacionadas ao assédio sexual no ambiente de trabalho no ambiente de ensino mas em quaisquer ambientes que essas mulheres se sentam se sintam aí assediadas seja moralmente seja sexualmente isso não pode ser naturalizado volto a repetir então que a gente já fique aqui o convite deputada tia Ju a todas as deputadas e deputados que quiserem participar da audiência da próxima audiência da comissão de defesa dos direitos da mulher que tematizará exatamente a questão do assédio sexual nos ambientes de trabalho nos órgãos públicos enfim será no dia 3 às 10 horas da manhã então é a próxima terça-feira e convido já a todos e aí senhor presidente se o senhor me permite aproveitar para convidar para a abertura oficial da assembleia legislativa junto à comissão de defesa dos direitos da mulher do outubro rosa a gente sabe que o outubro rosa ele vem trazer debates importantes com relação à saúde da mulher mas em especial pelo combate ao câncer de mama que é um dos cânceres mais agressivos à vida dessas mulheres então no dia 4 aqui após o plenário né senhor presidente faremos a abertura oficial do outubro rosa junto à presidência da assembleia legislativa e todos aqueles e aquelas da comissão dos direitos da mulher da comissão de saúde enfim tantas outras comissões responsáveis por um debate que seja central para a superação e a produção de políticas públicas para a prevenção do câncer de mama então fica todo mundo convidado vamos iluminar a assembleia a ex-assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro hoje museu da democracia vamos iluminar de rosa e aí convido que na próxima quarta-feira às 18 horas estejamos todas todos e todos de rosa os homens podem vir com a gravatinha rosa para que a gente celebre aí um trabalho importante fundamental para a prevenção do câncer de mama e para a saúde das nossas mulheres muito obrigada senhor presidente pela ordem senhor presidente deputado antes morais presidente boa tarde presidente vem aqui até esse microfone para falar da mensagem do governo de número 1416 barra 23 que já foi colocada em plenário aqui em discussão que trata do regime de tributação especial para a indústria dizer para o senhor senhor presidente e pedir encarecidamente que o senhor use não só o poder de interlocução mas a habilidade de interlocução que o senhor tem com o governo do estado para que a gente possa construir aqui um acordo onde possamos votar essa matéria dizer que eu não concordo com a forma que foi escrito a mensagem não faz sentido nós colocarmos 81 municípios dentro da mensagem e deixarmos de fora os outros 11 municípios mas também eu quero deixar claro aqui que nós podemos construir um acordo com o governo de forma que a gente aprove esse regime de tributação especial para os 81 municípios e que nós façamos um acordo para que no período de um ano o governo possa entregar o estudo com relação aos outros 11 municípios e assim nós traríamos novamente a matéria para cá e aprovaríamos os outros municípios mas esses 81 aqui é muito importante que a gente aprove hoje nós temos 102 empresas querendo vir construir os seus parques industriais no estado do Rio de Janeiro com investimentos de 9,8 bilhões de reais gerando assim 11 mil empregos para o estado do Rio e isso tudo está parado por conta dessa matéria que nós ainda não votamos lembrando também que as empresas que hoje estão aqui que participam desse dessa tributação especial elas também não tem hoje garantia jurídica por conta da matéria que foi aprovada lá atrás que não tinha o estudo de impacto portanto as empresas que estão hoje trabalhando elas também não tem uma garantia jurídica para ter a certeza de que a tributação vai continuar da forma como está e assim eles não conseguem também fazer ampliação dos seus parques industriais e lembrando também que os estados aqui que estão ao nosso redor Belo Horizonte São Paulo Espírito Santo está louco para pegar essas 102 empresas que hoje poderiam estar trabalhando aqui no Rio de Janeiro então presidente Rodrigo Marcelá eu peço encarecidamente o senhor para que possamos construir esse acordo e que a gente possa trazer essas 102 empresas aqui para o estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente anuncio em discussão única indicação legislativa número 351 de 2021 de autoria do deputado Léo Vieira que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a alteração do artigo 6 da lei 6.162 de 9 de fevereiro de 2002 que antecipa a implementação da majoração vencimental estabelecida pelas leis número 5.767 5.768 de 29 de junho de 2010 altera a redação do artigo 4 da lei 658 de 5 de abril de 83 e dá outras providências parecida a comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Bruno Dalaire em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas anuncio indicação legislativa número 97 de 2023 de autoria deputado Marcelo Dino solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva adotar medidas necessárias para implantação do auxílio financeiro para mães atípicas ou responsável legal atípico parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputado Marcelo Dino senhor presidente primeiramente quero agradecer a Deus a rica oportunidade de poder estar aqui falar dessa indicação legislativa que é muito importante que adota a medida necessária da implantação do auxílio financeiro para as mães atípicas que tem filhos com com algum tipo de deficiência então eu quero dizer aqui que as mulheres que são chamadas de guerreiras que são chamadas de heroínas mas muitas das vezes são esquecidas e muitas das vezes senhor presidente dentro de cinco anos um estudo que foi feito dentro de um casamento o pai normalmente abandona a mãe então essa indicação ela é muito importante para que as mães possam realmente ter consigo a possibilidade de ter um rendimento a mais pois sabemos que essas pessoas tem um gasto muito grande eu por exemplo tenho um filho que tem uma doença uma doença rara e eu sei o quanto isso é custo meu filho acabou de me ligar dizendo da dificuldade de encontrar essa medicação ele tem 23 anos são 13 anos que ele passou por isso mas eu sei até hoje trata e eu sei o quanto é caro realmente para que a mãe possa realmente manter o seu filho então seria hoje um auxílio de aproximadamente 430 reais que para muitos não faz diferença mas eu sei que para essas pessoas fazem sim está o Gui aqui quero parabenizar o Gui Gui que Deus abençoe você vascaíno né Gui você é vascaíno torço muito pelo Vasco dizer a você Gui que eu sou seu fã você é um guerreiro e eu sei o que é isso porque eu vi o que meu filho passou então eu sei que a sua mãe seu pai que está aí toda a sua família e dizer que nós estamos juntos e de forma especial especial em oração por você e pela sua família e a sua mãe esse projeto essa indicação fala muito das mulheres guerreiras das mães que não abandonam seus filhos e que como homem muitas das vezes eu falo aqui a vergonha que eu sinto de alguns homens que abandonam a mulher e o filho no momento que mais precisa então que Deus abençoe você Gui sua mãe meu amigo ali meu irmão vamos jogar aquela bolinha mas ele bate uma bola boa eu sou eu sou muito ruim então presidente quero aqui agradecer essa rica oportunidade de poder estar contribuindo com a nossa população obrigado presidente para declarar presidente deixa eu cantar aqui enquanto que está votando tá tá bom e aí depois a gente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas não vai ter declaração porque não votou só pela ordem então pode ser no meu caso é só um anúncio presidente anunciar a presença do capitão Leonardo do Recon que está sendo agraciado com uma moção e sempre bom receber a polícia militar do estado do Rio de Janeiro sobretudo o Recon saudar a presidência do comandante do Recon o tenente coronel Leonardo obrigado presidente seja muito bem vindo muito rápido a deputada a deputada Renata eu pediria que fosse em breve porque a gente está com as galerias aí o pessoal está ansioso na votação do projeto da feira de São Cristóvão irmão muito para elogiar o deputado Marcelo Dino que faz essa essa solicitação ao governo do estado eu não tenho dúvida que o auxílio financeiro para as mães atípicas e por que a gente não fala mães que estão com um desafio também de criar os seus filhos diante da desobservação da necessidade que essas mães tem de encarar ali uma maternidade que é diferenciada não tem como não reconhecer que é diferenciada diante das necessidades dos seus filhos então elogiar a sua indicação para o governador e dizer também que nós temos indicações inclusive feita pela deputada Alana Passos para garantir também recursos para mulheres vítimas e recursos que deem conta de o auxílio para moradia as mulheres que sofreram violência então já é lei no âmbito do estado do Rio de Janeiro então lembrando aqui ao governador que tem essa lei é importante ser aprovada mas que tantas outras foram aprovadas aqui para garantir para essas mulheres aí a atenção que elas merecem diante de situações atípicas muito obrigada senhora presidenta pela honra senhora presidente bem brevemente eu queria até aproveitar os senhores e senhoras deputadas que estão aqui o pessoal que veio para prestigiar a aprovação da lei da feira de São Cristóvão ela é a última e eles estão me pedindo pode fazer uma mudança de pauta não eu estou submetendo ao parlamento se a gente pode fazer uma inversão votar com certeza eles estão aqui desde meio dia ficaram tão ansiosos que vieram desde meio dia mas depois eu submeto ao plenário se concordar a gente faz uma inversão de pauta porque eles estão aqui desde meio dia se você quer a própria permanência como estão aprovado deputado Marcelo Dino deputado Carlos Vink senhora presidente eu hoje ontem eu vi aqui o deputado Márcio Galberto falar ontem da polícia civil na segunda-feira eu falei no expediente final o excelente trabalho da polícia civil no levantamento de dois anos ali na Maré e eu acho que é o momento eu acho não eu tenho certeza Galberto que é o momento do Supremo Tribunal Federal refletir muito com relação a algumas restrições do Rio de Janeiro todos os dias ligamos nossas televisões e o que é que nós estamos vendo violência e a população sofrendo hoje foi em Duque de Caxias ali no Pantanal onde estive há poucos dias pedindo aqui falando que iríamos implantar ali um DPO para que a população para que a polícia estivesse ali ocupando o espaço e hoje nós acordamos com o que? com troca de tiros ali e infelizmente Márcio o que é que está acontecendo? eles começam para poder desviar a visão a dividir os policiais eles começam a ter a fogo nos ônibus e o pior de tudo nos carros dos trabalhadores que dependem eu fiz questão Márcio mesmo a bala comendo eu fui no local eu não fico atrás da mesa não eu fui lá para ver como nossos policiais estavam passando infelizmente ali uma dificuldade muito grande pois nós vimos naqueles vídeos em que a polícia civil fez o que os nossos policiais enfrentam hoje é a hora de darmos realmente a resposta ao tráfico mas a altura não ficarmos olhando apenas pobres coitados coitados são os policiais coitado é a população que sofre esses são verdadeiros coitados que são cerceados seu direito de ir e vir que os comércios ficaram todos eles fechados comerciantes tomando prejuízo os trabalhadores perdendo seus empregos pois não conseguem sair de casa está na hora sim de ver aqueles caras com fuzil e não ter que esperar ele dar um tiro no policial policial revidar não está com fuzil tem que filmar e tem que matar esses caras é assim que tem que ser Valdeci porque infelizmente é o que nós passamos hoje e ficam passando a mão em cima desses caras aliviando e antigamente nós discutíamos só da comunidade agora nós estamos discutindo os problemas de Copacabana que é a entrada do turismo do Rio de Janeiro temos vício do governador realmente trabalhando e lutando contra a violência temos vícios policiais mas precisamos do judiciário precisamos do ministério público e precisamos de forma especial da população só quando a população passa pelo que o Pantanal está passando pelo que o Pilar passou e nós conseguimos reverter aí sim a população dá valor então é a hora da população reivindicar e começar a lutar nas redes sociais para acabarmos com tudo isso que vem acontecendo está com um fuzil irmão tem que morrer não tem que ficar ali não essa é a posição do deputado Marcelo Dino que não fica só aqui atrás da mesa mas que vai no front ver quais são os problemas um abraço obrigado a todos anuncio projeto de lei número 935 de 2023 de autoria deputada Tia Ju que declara patrimônio histórico turístico cultural e gastronômico do estado do Rio de Janeiro a feira nordertina de São Cristóvão localizada no centro Luiz Gonzaga de tradições pendentes de pareceres das comissões de construção de justiça de cultura assuntos municipais desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de construção de justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Fred Pacheco o painel não virou ali a lei 935 teve uma inversão de pauta é pela juridicidade presidente obrigado pela comissão de cultura deputada Verônica Lima presidenta vou fazer aqui a declaração de voto de maneira até antecipada junto com o meu parecer como presidente da comissão de cultura primeiro lugar parabenizar a vossa excelência pela assertividade na proposição dizer que o centro municipal Luiz Gonzaga de tradições nordestina conhecida como feira de São Cristóvão é de fato um espaço muito importante para o povo de todo o estado do Rio de Janeiro pela quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que cotidianamente naquele espaço produzem cultura cultura do povo nordestino através da sua gastronomia através das manifestações culturais e populares que acontecem naquele centro de referência e naquele polo que é um polo erradicador de cultura um polo gastronômico popular de cultura do povo também ali naquele entorno de maneira indireta tem muita gente que gera riqueza emprego também no entorno de maneira indireta então por isso e pela valorização desse espaço que é tão importante para o nosso povo o nosso parecer como presidente da comissão de cultura é sim e é favorável também queria junto com vossa excelência registrar que o nosso mandato protocolou o PL 772 que declara os arraiais como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro e essa iniciativa do nosso mandato junto com essa brilhante iniciativa do seu mandato certamente vão pavimentar não é o reconhecimento e a valorização as manifestações culturais e populares vindas do nordeste brasileiro viva o nordeste viva a feira Luiz Gonzaga parabéns para nós para me de parecer pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Renato Machado tia Ju posso fazer uma declaração de voto porque como um bom vascaíno que sou e a feira de São Cristóvão que não é mais feira de São Cristóvão para nós é um orgulho e eu vi aqui que você trouxe uns adeptos aqui nordestinos são feirantes são simpatizantes é o povo que vive o dia a dia lá eu acho que todo cidadão carioca em algum momento ele já foi a feira de São Cristóvão ou se não foi eu convido a estar ali porque é uma energia muito bom são centenas de empregos que são gerados ali há décadas então parabéns tia Ju como uma pessoa excelente que vossa excelência é olhando sempre pelo povo do estado de janeiro te parabenizo e meu parecer a favorar obrigado obrigada com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Renata Souza estava escrita primeiro o deputado Carlos Mink o deputado a deputada Marta Rocha deputada Lucinha o deputado a deputada Marina deputado Luiz Paulo está anotando aí para mim a ordem deputado Marcelo Dino eu lembro mais ou menos e o deputado Dionísio Lins para discutir para discutir a deputada Renata Souza antes porém deputado eu acho que o deputado Atila Nunes ia estava pedindo pela ordem não é muito breve muito breve e o Tia Ju a senhora foi muito feliz porque outro dia numa fala de um governador de Minas Gerais do governador de Minas Gerais foi manifestado um certo preconceito contra o norte e o nordeste do Brasil mas é importante que todos aqueles principalmente cariocas deputada Renata Souza nascidos na capital saibam que a grandeza da nossa cidade da mesma maneira a grandeza da capital de São Paulo todos esses prédios todas essas construções foram erigidas pelas mãos dos nordestinos reparem que não existe praticamente operário carioca ou operário paulista todo trabalhador na construção civil é nordestino foi nordestino e será nordestino porque o nordestino é de uma é de uma garra que nenhum outro estado do sul ou do sudeste ou do centro-oeste tem então a nossa homenagem aos nordestinos eu acho que nós temos uma dívida de gratidão eterna com todos vocês e viva a feira de São Cristóvão deputada Renata só uma pela ordem muito rapidamente a Ju se Lampião vice-vossa excelência com esse chapéu abandonaria Maria Bonita com toda certeza deputada Renata eu pediria a vocês vão poder tocar as a bumba saltitar logo depois da fala dos inscritos para discutir porque vale festa sim a tradição nordestina tem que estar viva a feira de São Cristóvão a culinária e esse povo maravilhoso que se dispôs a sair de lá está aqui conosco deputada Renata Souza senhora presidenta quero parabenizá-la pela excelente iniciativa quero dizer também que essa é uma resposta ao prefeito Eduardo Paes que tentou vender a feira de São Cristóvão essa é uma resposta que o poder legislativo nesta casa demonstra responsabilidade diante do que foi a provocação do prefeito da cidade do Rio de Janeiro em privatizar contra a vontade dos feirantes isso é importante ser dito Tia Ju porque a gente viu feirantes desesperados e nós atendemos alguns dos feirantes desesperados com a proposta do Eduardo Paes de privatizar a feira sem qualquer diálogo com aqueles e aquelas que sobrevivem da feira de São Cristóvão então eu quero dizer aqui que hoje o poder legislativo do estado do Rio de Janeiro se compromete sim com a cultura com a gastronomia se compromete com aqueles e aquelas que com as suas tradições nordestinas operam na feira de São Cristóvão com uma possibilidade muito importante que é de reconhecer o norte e o nordeste como patrimônios e materiais do estado do Rio de Janeiro também então senhora presidenta não só falar que essa é uma vitória daqueles e daquelas que lutaram pela feira de São Cristóvão daqueles e daquelas que se comprometeram desde sempre a não abrir mão das suas barracas das suas vendas dos lugares que tem na feira de São Cristóvão mas também lembrar tia Ju eu vejo aqui a sanfona que meu avô tocava também isso é estabelecer uma questão de identidade isso é estabelecer uma questão de memória uma questão onde muitas vezes o poder público não está nem aí para como essas pessoas sobrevivem e é isso é a diversidade é a memória são as tradições nordestinas mas além de tudo tia Ju que esse reconhecimento do valor turístico histórico e material cultural e gastronômico da feira de São Cristóvão possa servir também para um processo que o governador do estado se comprometa com a revitalização daquele local se comprometa com o reconhecimento das pessoas que são feirantes lá na feira de São Cristóvão e aí senhora presidenta hoje é uma vitória não podemos deixar de pensar nisso mas é uma vitória que tem a assinatura de cada um de vocês que tem o comprometimento o comprometimento de cada um de vocês que sobrevivem dessa feira que ali trabalham para a produção de emprego e renda do estado do Rio de Janeiro e que toda tentativa de ataque do prefeito dessa cidade Eduardo Paes contra a feira vai ter resistência vai ter luta e vai ter vitória parabéns para vocês obrigada Tia Ju deputado Carlos Mink Boa tarde a todas e todos queria saudar todos os trabalhadores da feira de tradições nordestinas que estão aqui bem vindos sejam parabéns a vossa luta parabéns Tia Ju nossa baiana retada combativa amiga de todo mundo já devidamente caracterizada aqui foi realmente um lindo projeto eu queria saudar vocês dizer que eu sou um frequentador da feira tenho amigos lá que participam das atividades culturais que já predidiram Marcos Lucena já foi presidente da associação Gilberto Teixeira um ecologista que recentemente organizou mutirões para limpeza da feira para plantio de árvores tá aqui ele aqui com seu acordeon tô vendo Gilberto Teixeira aí dizer que essa é uma luta não só dos nordestinos não só dos trabalhadores e das trabalhadoras dos comerciantes da feira de tradições nordestinas é um ponto que mora no coração do Rio de Janeiro é um ponto que todo mundo leva seus amigos que vêm de outros estados uma das coisas que vai visitar vai visitar o Cristo o pão de açúcar vai visitar a feira de tradições nordestinas vai comer uma boa comida dançar um bom forró comprar um bom artesanato ficar lá a tarde toda um ambiente tranquilo familiar gostoso você ainda leva pra casa um queijo da melhor qualidade uma farinha da melhor qualidade uma rede boa pra balançar depois então não tem lugar melhor pra ir se divertir comer e levar os amigos que é a feira de tradições nordestinas realmente a deputada Renata Souza falou é verdade houve um movimento de resistência vários de vocês participaram tiveram a frente dele né próprio Gilberto Teixeira né Marcos Lucena e vocês todos e foi derrotada essa visão de privatizar seria muito ruim né a autogestão é realmente o modelo que valoriza os profissionais que estão há anos gerindo aquilo agora foi falado aqui Tia Ju e eu assino embaixo o governo municipal o governo do estado tem que reforçar porque se isso traz turistas se isso é bom tem que ter um bom estacionamento uma boa segurança tem que ter apoio pra infraestrutura pra som pra limpeza daquilo tem que ter investimento bom para melhorar agilizar viabilizar todas essas atividades a gente está falando de cultura de gastronomia de autogestão de emprego de comércio a gente está falando de tudo que é bom então pessoal não basta bater palmas agora não basta votar o projeto a gente tem que fazer Tia Ju querida companheira o cumpra-se dessa sua lei e o cumpra-se significa acarinhar apadrinhar valorizar investir dar segurança dar limpeza dar estrutura e valorizar vocês que com o trabalho do dia a dia com o coração com a competência fazem da feira de tradições nordestinas um cantinho do Brasil do nordeste que todos nós amamos nós amamos vocês parabéns viva a feira de tradição nordestina viva Tia Ju queria anunciar que a presença do prefeito de Pati de Alfeles o Juninho seja muito bem-vindo para discutir a deputada Marta Rocha também aqui presente e dizer o deputado Carlos contra a deputada Marta Rocha se dirige que o objetivo da lei é intensificar a gente começou com a resistência da não privatização e a lei vai obrigar exatamente o investimento e a valorização daquele espaço tão importante estamos de olho boa tarde a todas e todos eu quero saudar as galerias com um abraço muito fraterno retribuir esse aceno gostoso que eu recebi aqui saudar a nossa presidenta a deputada Tia Ju que é baiana mas a gente gosta tanto dela que diz que era baioca baiana que tomou o coração dos cariocas e dizer aí que não é só vocês não todos nós amamos a feira dos nordestinos a feira de São Cristóvão eu quero rapidamente falar deputada Tia Ju eu que sou do subúrbio carioca lá da Penha e era na minha infância ainda é na minha fase adulta um acontecimento passar uma tarde na feira de São Cristóvão seja entrando por aquela avenida central vendo aquele monte de doce gostoso que só vocês sabem fazer seja visitando as barracas do artesanato com as mais lindas peças de roupa de cama de roupa de banho eu que tenho uma boneca que adquiri lá que é típica ali de Pernambuco então na verdade e terminar o nosso dia na gastronomia é muito interessante porque é não só um momento de alegria mas também um momento cultural e a feira dos nordestinos a feira de São Cristóvão é uma feira nossa do povo da cidade do Rio de Janeiro e foi muito boa a iniciativa da deputada Tia Ju quando ela declara patrimônio cultural patrimônio imaterial porque retrata a vontade do povo fluminense e de alguma maneira é importante que a gente diga que tem um cinto de proteção legal e legislativa para qualquer ato que não é um ato de ousadia mas é um ato de burrice é um ato desrespeitoso que não valoriza exatamente os profissionais que ali estão e a origem dessa feira então muito em muito boa hora a deputada Tia Ju fazendo valer suas origens suas raízes tomou essa decisão e terá o nosso aplauso aqui o nosso voto e se ela deixar nós estaremos aqui pedindo a ela que nos permita ser coautores dessa iniciativa sempre deixando claro que autor original quem teve a ideia quem brigou na luta foi efetivamente a deputada Tia Ju mas eu quero me despedir eu quero falar muito breve porque tem muitas pessoas inscritas eu quero me despedir deixando meu abraço para lá de apertado as mulheres nordestinas vocês são um exemplo na história do estado do Rio de Janeiro se falou aí da participação dos homens na construção civil no mercado de trabalho mas essa mulher que deixou sua terra que veio para cá aqui para cá trouxe seus filhos participa da dupla jornada de trabalho ajuda outras mulheres a vencerem no mercado de trabalho a importância de vocês na história das mulheres do estado do Rio de Janeiro é muito grande por isso muito 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 obrigada por vocês terem escolhido a cidade do Rio de Janeiro e muito obrigada por vocês estarem conosco e por vocês serem as mulheres que são porque vocês não representam apenas as suas famílias vocês representam a todas nós mulheres desse estado obrigada obrigada um beijo grande no coração de todas vocês deputado Luiz Paulo a deputada Marta Rocha é frequentadora da feira nos encontramos diversas vezes lá senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados que se mantém aqui em plenário e todos aqueles que nos assistem de forma remota senhoras e senhores visitantes que vem aqui prestigiar o projeto de lei que tomba sob o ponto de vista gastronômico cultural turístico a feira nordestina de São Cristóvão sempre que passo por lá deputada Tia Ju primeiro aprecio o projeto arquitetônico do grande arquiteto Sérgio Bernardes feira de São Cristóvão funciona com o sentido que tem hoje de feira nordestina pavilhão Luiz Gonzaga desde 2003 teve ano que a feira de São Cristóvão já teve mais de 1 milhão e 800 mil visitantes ano não é pouco e é um espaço cultural gastronômico de acesso de toda a cidade e de toda a região metropolitana do nosso estado eu diria que é o espaço mais democrático da cidade do Rio de Janeiro e que valoriza profundamente a tradição nordestina tão cara e tão importante para a formação da nossa cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado a feira de São Cristóvão já tinha um tombamento cultural feito pela Câmara Municipal e agora o próprio estado do Rio de Janeiro por iniciativa da deputada Tia Ju que todos nós aderimos também tem o mesmo patamar dentro do estado do Rio de Janeiro a última vez que encontrei a Tia Ju foi na porta da feira de São Cristóvão deputado Felipe Polbel fazendo campanha eleitoral e era um dia de domingo um domingo até nublado porque também a feira de São Cristóvão deputada Marina é visitada por parlamentares de todas as matizes políticas se você visitar a feira de São Cristóvão é quase um ponto de encontro dos mais diversos políticos e sem nenhum problema ideológico porque ela consegue agregar a todos agrega pela música agrega pela gastronomia agrega pela empatia agrega pelos produtos que vende agrega por ser esse espaço amplo e profundamente democrático então pedi para fazer a palavra para saudar a vossa excelência proponente estava aqui eu presidindo o expediente inicial quando as primeiras faixas aqui chegaram para pedir apoio para o projeto que é absolutamente desnecessário porque eu duvido que em relação a feira de São Cristóvão tivesse um único parlamentar que não votasse a favor é uma unanimidade exatamente porque todos reconhecem o valor cultural histórico gastronômico popular que tem a nossa feira do nordestino a nossa querida feira de São Cristóvão por isso parabenizo a todos e deixo aqui o parabéns maior para quem trabalha opera que vive o cotidiano da nossa feira de São Cristóvão parabéns a todos deputado Luiz Paulo o anseio deles era tão grande com a aprovação do projeto tia Ju a gente pode ir pode levar a sanfona pode sim o parlamento também é nordestino deputada Marina a gente a gente senhora presidenta tia Ju muito obrigada queria saudar todos os parlamentares que estão aqui os trabalhadores da casa mas em especial saudar a companheirada da feira de São Cristóvão muita alegria de ter vocês aqui trazendo e compartilhando essa alegria e como é gostoso né tia Ju a gente vir para o trabalho cumprir o nosso dever com um tema tão grandioso satisfatório partilhando dessa alegria que é a feira de São Cristóvão e dessa alegria que vocês trazem no dia a dia que é o nordeste que é a cultura que é tudo isso então uma saudação muito especial para cada um e cada uma de vocês queria para além de parabenizar tia Ju e saudar todos vocês por esse projeto pela resistência que vocês têm pela resistência em manter esse espaço e manter a feira e manter o trabalho mas queria também compartilhar com vocês que eu como paranaense do sul do país estou há 30 anos aqui no estado do Rio de Janeiro e foi justo na feira de São Cristóvão que eu aprendi a dançar forró então é muito gostoso isso e sempre frequentei fui levada apresentada a feira de São Cristóvão pelo companheiro Lindbergh Farias hoje deputado federal paraibano ama a feira de São Cristóvão né sempre está lá então sou muito feliz também por ter sido apresentada a feira de São Cristóvão por um nordestino tão feliz e que gosta de um forró também né como todos nós então é muito gostoso mesmo estar partilhando isso aqui junto com vocês hoje e também queria de forma muito rápida reforçar aqui a importância não é desse projeto da da Tia Ju mas que reforça também esse processo da resistência e sobretudo que valoriza o que a feira de São Cristóvão representa não só para a cidade do Rio de Janeiro mas que a feira de São Cristóvão representa para a cultura carioca para a cultura nordestina que a gente pode viver trazer reviver aqui a cultura nordestina então para mim e eu não tenho dúvida que esse projeto que a Tia Ju que nós aprovamos hoje aqui na Assembleia Legislativa é a gente reforçar também o Nordeste é a gente reforçar a cultura nordestina que é uma das coisas mais belas que nós temos nesse país e que a feira de São Cristóvão é a gente viver o Nordeste viver a cultura nordestina e é vocês trazerem viverem o Nordeste aqui no Rio de Janeiro aqui no Brasil e vocês trazerem o Nordeste para o mundo porque eu também sou testemunha de quantos internacionalistas frequentam a feira não só do ponto de vista de gastar que é um investimento que é um reconhecimento ao trabalho e à cultura nordestina mas é também levar a cultura nordestina para o mundo e vocês cumprem esse papel e eu acho que é muito importante essa valorização que tem da cultura do Nordeste e sobretudo dos trabalhadores e das trabalhadoras nordestinas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro então viva a feira de São Cristóvão viva os trabalhadores e as trabalhadoras da feira de São Cristóvão um abraço e um beijo muito grande e forte para vocês estamos juntos sobretudo na resistência e no fortalecimento do Nordeste e da cultura nordestina um beijo muito grande vamos chegar ao momento mais especial não havendo segura a sofona segura a sofona daqui a pouquinho a gente toca de novo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira retorna em segunda aí a sofona pode soar é a alegria do povo nordestino segura a sofona segura a sofona a gente vai parabéns a vocês parabéns pela luta parabéns pela eu quero aqui saudar a comissão organizadora da feira fica de pé vocês que tem trabalhado e lutar a comissão é feita pelos barraqueiros da feira mesmo essa comissão que resiste barraqueiros antigos como a Maria da Guia eu estou falando o nome da Maria da Guia em nome de todos e do Charles que é o advogado lá da feira e obrigado carinho de vocês ali o cartaz obrigado tia Ju nossa madrinha vocês me convidaram para ser madrinha eu sou madrinha mesmo então parabéns aí obrigada então obrigado ó vamos ter que trazer na segunda votação a carne do sol tá com a farofinha para degustar já está aí pacificado segunda votação todo mundo aqui com a carne do sol e o acarajé também que a feira de São Cristóvão oferece e a gente vai estar aí presente é um banquetinho com certeza a gente vai fazer uma festa depois da próxima aprovação da próxima votação e dizer para vocês que sem o estímulo incentivo o convite de vocês para ser madrinha a gente não estaria fazendo esse projeto deputada Verônica foi a quatro mãos não é da cabeça da tia Ju nordestina sozinha mas desses ferantes todos junto com a comissão e todos eles representados então é a democracia presente obrigada a vocês vou seguir a pauta agradeço aos meus eu agradeço aos meus pares por permitir a inversão que eles estão aqui desde meio-dia e agora a gente segue com a pauta e o Andrezinho acho que quer falar mas é breve Andrezinho porque eu vou ter a pauta a Verônica está ansiosa que tem um projeto da Verônica também na pauta tem domingo também que está aqui até o fim deputado Andrezinho é rápido parabenizar a Tia Ju a iniciativa parabenizar a turma que veio aqui prestigiar é muito bacana que a gente tem esse reconhecimento porque os nordestinos deram grande contribuição enquanto construção de nação e que legal que você junto com eles construiu esse projeto e foi aqui aprovado mas eu vim aqui na verdade para fazer um convite aos deputados hoje teve também o projeto que veio com o legislaqui da epidemiólise bolhosa e ao fim do plenário aqui nós vamos fazer uma cerimônia lá em cima no 21º andar na sala 2109 vai ter um refrigerante um salgadinho para a gente comemorar junto com o Gui com a família dele essa vitória tá bom então não queria demorar muito porque eu estou vendo o plenário está ficando vazio fazer um convite a todos os deputados obrigado obrigado Andrezinho anuncio o projeto de lei número 147 de 2019 de autoria do deputado Chico Machado que dispõe a desobrigação de revista inclusive com detectores de metais aos advogados inscritos na ordem dos advogados do Brasil nas unidades jurídicas do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecer das comissões de constituição e justiça pela anexação com voto em separado pela constituição pela constitucionalidade do deputado doutor Serginho relator original relator deputado Valdeque Carneiro relator do vencido pendente parecer da comissão de constituição e justiça das emendas de plenário para emitir parecer o deputado Rodrigo Amorim favorável a emenda número 1 senhora presidente com os pareceres emitidos em votação a emenda de plenário senhores que aprovam permanência como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanência como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão o projeto de lei número 2455 de autoria do deputado Carlos Mink que institui no âmbito da política estadual do meio ambiente o sistema estadual de unidade de conservação SEUC regulamentando o inciso terceiro do artigo 261 da constituição do estado que determina ao poder público ao poder público estadual implantar sistema de unidade de conservação representativo dos ecossistemas originais do espaço territorial do estado e das outras providências das comissões de constituição de justiça ao substitutivo para a comissão de defesa do meio ambiente favorável com emenda concluindo por substitutivo ao projeto pela constitucionalidade com emenda concluindo com substitutivo defesa do meio ambiente favorável com emenda concluindo por substitutivo de saneamento ambiental favorável com substitutivo da comissão de constituição de justiça assuntos municipais desenvolvimento regional favorável com substitutivo da comissão de constituição de justiça comissão de defesa do meio ambiente relator deputado Márcio Pacheco Flávio Serafim Lucian e doutor Pedro Ricardo para emitir parecer pela comissão de turismo deputado Júlio Rocha deputada Célia Jordão Boa tarde deputada tia Ju presidente deputado Júlio Rocha é o relator original da matéria e eu apresentei tia Ju um parecer divergente não no mérito da questão que no mérito é claro também sou favorável mas apresentando emendas no entanto como o relator original não se encontra presente também os demais membros da comissão de turismo não estão e para que o projeto do deputado Mink possa prosseguir eu vou eu vou aqui no momento acompanhar o parecer do relator original porque como deputada também apresentei as emendas de plenário tá bem deputado Mink então o voto é favorável seguindo aí o relator original da matéria pela comissão de ciência e tecnologia deputada Elica Takimoto deputada Dani Balbi recebi aqui a relatoria da presidenta e faço constar voto favorável presidenta pela comissão de economia e indústria e comércio deputado do Anderson Moraes senhora presidente favorável com o substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento financeiro financeira deputado Carlos Macedo deputado deputada Renata Souza senhora presidente elogiando aí ao deputado Carlos Mink por trazer de fato a discussão no âmbito da política estadual do meio ambiente o sistema estadual de unidades de conservação regulamentando o inciso do artigo 261 da constituição do estado para implantar sistemas e unidades de conservação é fundamental senhora presidenta que o deputado como Carlos Mink que tem muito compromisso com o meio ambiente que tem muito compromisso com a sustentabilidade ambiental também tenha feito essa proposição nessa casa por isso senhora presidente nosso voto é favorável os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Carlos Mink presidenta tia ju vossa excelência está é linda mas está especialmente bonita com esse chapéu nordestino tá tabela bem eu ia fazer uma declaração mais longa mas a pedido da intrépida deputada Verônica que tem um projeto sobre futebol logo a seguir eu vou encurtar aqui eu vou encurtar mas porque os deputados não tem obrigação de saber o que é isso o seu UQ então rapidamente tia Ju não vossa excelência está liberada para receber as homenagens todas que tem direito então queria explicar aqui aos nossos deputados todos todos conhecem o assunto mandar uma explicação muito simples existe o sistema nacional nacional de unidades de conservação que é o SNUC o SNUC cada estado pode e deve implantar um sistema estadual é claro que os sistemas estaduais deputada Renata Souza não podem bater de frente contra os princípios do SNUC mas cada estado tem a sua diferença por exemplo nós aqui temos a mata atlântica temos o mar então temos que ter reservas extrativistas marinhas um estado de Goiás ou de Mato Grosso não vai ter reservas extrativistas marinha porque não tem mar e assim sucessivamente nós aqui não temos reservas extrativistas de seringueiros eu mesmo quando ministro quei várias no Acre no Amazonas etc então por incrível que pareça a nossa constituição estadual está aqui até o artigo dela 261 eu bem sei isso porque fui relator dessa constituição estadual para ver como eu sou deputada Renata um tiranossauro os rex da ecologia aqui um dinossauro a nossa constituição estadual determinou que a gente fizesse esse seu UC sistema estadual vocês acreditam que o Rio é um dos dois estados do Brasil que não tem sistema estadual de unidades de conservação esse projeto é de 2020 já teve uma audiência pública o INEA apresentou 40 e poucas emendas depois teve uma outra audiência da comissão de meio ambiente deputado Serafine deputado Serafine apresentou várias e várias emendas que foram incorporadas eu acho deputado Luiz Paulo vossa excelência o projeto recebeu 40 emendas várias vossa excelência uma delas vossa excelência já conversou comigo eu achei que era interessante porque vai neutralizar uma das críticas que fazem as unidades de conservação que é a questão da indenização da justa indenização então nós temos que ter isso nós temos que ter uma determinação constitucional deve ser senador Marquinho um dos poucos projetos que antes de via voto já teve duas audiências e já teve várias emendas da CEAS e do INEA que foram incorporadas também da comissão de meio ambiente à época deputado Flávio Serafine incorporou várias então ele está pronto para ser votado ele recebeu hoje várias emendas algumas eu já vi e são realmente positivas eu vou pedir depois eu vejo aqui o deputado Rodrigo Amorim o Rodrigo Amorim ele tem uma característica interessante ele é um demolidor solidário ele demole vários projetos meus leis minhas existentes ele é solidário com outras então está neutro em carbono está neutro em carbono porque ao mesmo tempo é um demolidor mas é solidário então dentro do lado solidário que claro é o que me interessa mais como esse esse projeto deputado Amorim é de 2020 e o Rio é um dos dois estados que não tem esse sistema estadual eu ia pedir que vossa excelência que tem uma assessoria uma assessoria ambiental de altíssimo gabarito deputado Luiz Paulo vossa excelência sempre é é muito ciumento agora eu que vou fazer como vossa excelência que eu estou falando com o nosso presidente constitucionalista vossa excelência que tem uma entre outros assessores uma espetacular que sabe tudo de meio ambiente se vossa excelência avocasse para si e relatasse é um trabalho grande porque eu vi que são 30 emendas 30 emendas então presidente era isso que eu queria dizer eu tinha mais a dizer mas paro por aqui em homenagem a nossa futebolística intrépida Verônica Lima não havendo mais que queira discutir e encerrar a discussão o presidente proposta recebeu 37 emendas e retorna as comissões anuncio projeto de lei número 233 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que institui o programa futebol para todos no estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade de esporte lazer favorável e defesa dos direitos humanos e cidadania favorável relatores deputado Felipe Raves índia Armelal Andrezinho Siciliano dependente de parecer das comissões de economia indústria e comércio para emitir parecer pela comissão deputado Anderson Moraes Senhora Presidente acompanhe o parecer da CCJ como parecer emitido encerrada em discussão não havendo quem queira discutir encerrada em discussão em votação a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna as comissões deputada Verônica para declaração de voto Presidenta não votou porque ele recebeu emendas e saiu de fala eu queria fazer uma fala pela ordem se for o caso por favor esse projeto de lei está tramitando aqui na casa legislativa alguns meses muito importante a gente falar que ele busca garantir um direito que a nossa população mais empobrecida tem de acessar equipamentos públicos de esporte e de lazer no estado do Rio de Janeiro qualquer um de nós pode se lembrar do pai da mãe nos levando pela mão ao Maracanã nosso antigo Maracanã que é um equipamento público que recebeu muito dinheiro para ser reformulado e hoje o acesso das pessoas empobrecidas no Maracanã não acontece então a gente quer muito ver prosperar nessa casa legislativa esse projeto de lei que através da regra do Cade Único que são das pessoas mais empobrecidas ter pelo menos um percentual dos ingressos destinados para aqueles que mais precisam poderem acessar as nossas arenas esportivas a sobre a mesa antes de encerrar o expediente a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 6463A de 22 de autoria do deputado Geovane Ratinho senhores que aprovam a manda como estão aprovado a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1825 de 23 deputado Munir Nerto senhores que aprovam a manda como estão aprovado a sobre a lei requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5685 de 22 de autoria de deputada Célia Jordão senhores que aprovam a manda como estão aprovados a sobre a lei requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1861 de 23 deputado Munir Nerto senhores que aprovam a manda como estão aprovado a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 565 de 19 do deputado Fred Pacheco senhores que aprovam a manda como estão aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 718-23 da deputada Marina do MST. Os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. Há sobre a lei, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 12-24-23 de auditoria da deputada Franciane Mota, que está remota. Os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. Há sobre a lei e inclusão na ordem do dia do projeto 11-36-23 da deputada Franciane Mota. Os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. Há sobre a lei e inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 14-35-23 da deputada Franciane Mota. Os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. Há sobre a lei e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 12-25-23 da deputada Franciane Mota. Os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 786-23 da deputada Franciane Mota. Os senhores que aprovam, mas como estão aprovados. A sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do projeto 787-23 da deputada Franciane Mota. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4-7-23 da deputada Franciane Mota. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 107-23 da deputada Franciane Mota. senhores que aprovam, permanece como estão aprovadas. A sobre a mesa, requerimento de inclusão no dia do projeto 105 de 23, deputado Francene Motta, senhores que aprovam, permanece como estão aprovadas. A sobre a mesa, requerimento, o seguinte requerimento de inclusão, o 104 de 23, deputado Francene Motta, senhores que aprovam, permanece como estão aprovadas. A sobre a mesa, requerimento de inclusão no dia do projeto de resolução 192 de 23, deputado Vitor Júnior, senhores que aprovam, permanece como estão aprovadas. A sobre a mesa é requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 616 de 23 da deputada Indi Armelal, senhores que aprovam, mas como estão aprovadas. A sobre a mesa é requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 897 de 23 da deputada Indi Armelal, senhores que aprovam, mas como estão aprovadas. A sobre a mesa é requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 733 de 23 da deputada Indi Armelal, senhores que aprovam, mas como estão aprovadas. A sobre a mesa é requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3019 de 20 da deputada Indi Armelal, senhores que aprovam, mas como estão aprovadas. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final e aproveito a oportunidade para passar o expediente final para o deputado Felipe Pobel. Primeira inscrita, deputada Renata Souza, a vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante aqui no dia de hoje fazer a leitura de uma carta endereçada a mim pelos comunicadores comunitários da Maré. A carta segue. Essa semana saiu nos jornais que o governo federal tem interesse de colocar novamente as forças armadas dentro do conjunto de favelas da Maré. É revoltante receber uma notícia como esta. Afinal, há exatos 10 anos, teve uma chacina que vitimou 13 moradores da Maré. Para quem não lembra, era a época em que a Força Nacional ocupou toda a Maré para a realização dos jogos, dos eventos esportivos. Um ano depois, em 2014, nossa favela foi ocupada pelo Exército Brasileiro, que permaneceu por um ano e cinco meses. Foi época de grandes violações, tanques de guerra por todo lado, revistas nas ruas, nas escolas, sem contar nos inúmeros assassinatos. Foi em um momento de tanta fome, desemprego, falta de direitos básicos, Por que o governo sempre prefere gastar nosso dinheiro público com polícia do que garantia da cidadania? Por que? Em 2014, foi gasto cerca de 1,7 milhão por dia. O valor foi revelado no Diário Oficial da União, com a publicação de uma medida provisória, número 642. Queremos direitos à saúde, educação, moradia e não tanque de guerra, novamente, comunicadores comunitários da Maré. É importante dizer o quanto que essa carta endereçada a mim, a esta casa, demonstra uma necessidade tão fundamental e importante que nenhum governo teve coragem de fazer. De ouvir os moradores das favelas e periferias, de dar protagonismo ao que esses moradores sentem, vivem e são colocados à prova de qualquer sorte. É desse lugar que a gente, e obviamente eu que sou cria da favela da Maré, uma favela que tem 140 mil moradores, que é uma cidade, dentro da cidade do Rio de Janeiro, sei bem o que representa a política pública de segurança, ou que deveria ser, na verdade, uma política pública de segurança. Porque o Estado do Rio de Janeiro, hoje, não tem uma política pública de segurança. Pelo contrário, optou pelo mais fácil, que é fingir que combate o tráfico de armas, que é fingir que combate o varejo das drogas e o tráfico de drogas, fazendo operações policiais todos os dias. Isso é um erro que outros governos cometeram e que chega governo, sai governo, vão cometer o mesmo erro, porque não se quer, não há interesse de mudar a situação que se revela que matar mais demonstra a eficiência de uma suposta política pública de segurança. Isso é mentira, isso é falácia, isso é chugar gelo. É colocar toda uma população refém de uma lógica extremamente perversa, de uma lógica extremamente desumana, de olhar para a favela como se todo mundo que estivesse dentro da favela, pudesse, sim, ser a próxima vítima em uma ação policial, em uma operação policial. Eu não tenho dúvidas de que quando, de novo, o governo federal vem em busca de acalentar a sua base também nesse sentido, de olhar para os governos estaduais, olhar para esses governos que pedem ajuda, mas não querem ajuda, que pedem mais polícia porque não tem política pública de segurança. E, é claro, é o mesmo erro já cometido em outros governos, é o mesmo erro que todo favelado do Estado do Rio de Janeiro sabe o que é. Quer colocar mais polícia sem política? Quer colocar mais polícia sem o comprometimento de investigações que garantam a perícia técnica, que é o mínimo possível. Ainda hoje estávamos na CPI do reconhecimento fotográfico ouvindo uma perita do Estado do Rio de Janeiro que, inclusive, foi perita responsável pelos peritos do governo Cláudio Castro, onde ela disse que o governo Cláudio Castro não quis receber do governo federal 7 milhões para a perícia do Rio de Janeiro. Disse que não precisaria, disse que não teria condições porque teria a Cadepol que já fazia o trabalho suficiente. Precisamente, precisamos lembrar, esse governo não gastou 0,5% em investimento em informação e inteligência. Não gastou, não investiu porque não interessa ter inteligência. A inteligência que se tem com dois anos de investigação com um drone, revela a imagem que todo favelado já viu, ou seja, não revela novidade nenhuma. É um grande museu, é um grande museu de velhas novidades. Então não tem novidade, não tem novidade nem qual é a resposta que o governo dá. A resposta sempre foi a mesma. Vamos lá botar mais polícia, vamos lá fazer mais operações policiais, como se isso adiantasse. O Rio de Janeiro hoje é o estado que mais faz operações policiais cotidianamente nas favelas do Rio de Janeiro. Resolveu? Você está se sentindo mais seguro? Não. E não vai se sentir, porque isso não é política de segurança. Isso é fingir que está dando alguma resposta. Porque eu quero saber como aqueles fuzis chegaram na favela, governador Cláudio Castro. Você saberia me responder? Tem investigação suficiente para dizer como esse fuzil chegou dentro das favelas e das periferias? Essa é uma pergunta que fica para o governador. Afinal de contas, o fuzil só é um problema quando ele está dentro da favela e fora da favela. Por que não se questiona isso? É uma pergunta importante para a gente entender e desmontar a falácia desse governo. Não existe política pública de segurança. Se existisse fuzil nenhum, entrava dentro da favela. Não existe política pública de segurança que prevê a suposta guerra às drogas. Se fosse assim, não entraria drogas. Não só nas favelas, em todos os espaços do estado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que na favela não tem fábrica de armas, não tem fábrica nem refilmo de drogas. Se chegou lá, alguém deixou entrar. Alguém deixou chegar. E era isso que o governo Cláudio Castro tinha que responder. Quem são as pessoas hoje que traficam armas? É isso, porque ir para o varejo de drogas e falar, olha, que imagem impressionante. Falácia, mentira. É de novo achar que a população do estado do Rio de Janeiro não consegue ligar Lé com Cré. Não tem novidade nenhuma naquelas imagens. Não tem novidade nenhuma qual vai ser a atuação do governo estadual, que foi chamar o governo federal. Nessa hora, as armas conversam, né? É impressionante. Eu pensei que o governador do estado do Rio de Janeiro poderia chamar o governo federal para enfrentar e combater a fome, já que no estado do Rio de Janeiro temos 10% de famintos do Brasil. Eu queria que o governador chamasse o governo federal para falar que vai sim reduzir a letalidade policial, que vai sim enfrentar uma política pública de segurança, que assegure o direito à vida, e não que provoque mais mortes, e não que provoque uma lógica insana, que é, sim, falta de aula nas escolas. E aí, muito importante, queria aqui falar com o ministro Flávio Dino, que talvez não conheça a pesquisa lançada no SESEC, na última semana, que apresentou quanto custa toda essa situação de vulnerabilidade com relação à política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro. São 14 milhões que pessoas de favelas e periferias deixam de ganhar o ano em um ano diante de operações policiais cotidianas, que fecham supermercados, que fecham a vida punjante dentro das favelas e periferias, que são cidades hoje dentro do Rio de Janeiro. Então, custa muito caro. Custa caro para a saúde mental das pessoas. Custa caro para o acesso a serviços mais básicos e fundamentais, como saúde pública, por exemplo. Então, é importante que a gente diga aqui qual é a prioridade. Se o governador do estado do Rio de Janeiro não quis receber os 7 milhões do Ministério da Justiça para investir na perícia no estado do Rio de Janeiro, por que agora chama o governo federal para investir em polícia? Porque a ideia não é investigar, não precisa de peritos, porque nenhuma morte é investigada com a perícia fundamentada que é importante. Afinal de contas, a gente tem um orçamento de cerca de 13 bilhões para as polícias do estado do Rio de Janeiro. Não chega a 0,5% em investimento, inteligência, informação, em perícia. Ou seja, o governador, de novo, e agora com o aparato federal, com a força nacional, está fingindo que está fazendo segurança pública. E é óbvio, quem mora na favela sabe que não engana ninguém. Não engana. Essa lógica falida de confronto, de guerra, só prejudica as favelas e as periferias, só inviabiliza aqueles e aquelas que gostariam de viver a vida dignamente, que gostaria de ter reconhecido a sua dignidade humana. Então, não adianta. Vim aqui dizer que vai ter a força nacional dentro da maré e que isso resolveria alguma coisa. Não vai resolver como não resolveu nos anos anteriores, como não resolveu nos governos anteriores, porque a ideia é não resolver. A ideia é, de novo, enxugar gelo. É, de novo, achar que a população do Estado do Rio de Janeiro é boba. É, sem dúvida nenhuma, tentar submeter a inteligência das pessoas a uma lógica já falida no Estado do Rio de Janeiro. Então, governador Cláudio Castro, eu quero saber quem é que fornece as armas para dentro das favelas. Quando o senhor responder isso, terá de mim o mínimo de respeito, porque não tem. Muito obrigada. Próximo orador, sou eu mesmo. Podia para o deputado Alain Lopes assumir aqui a presidência, por favor. Obrigado. Obrigado. Próximo orador escrito, deputado Felipe Poubel. O senhor dispõe de três minutos regimental. São dez. Sabia que a Alain Lopes tinha ido para o pessoal, não. Obrigado, presidente. Presidente, boa tarde, presidente, boa tarde, novos colegas parlamentares, público presente, quem nos assiste pela TV Alegre. Deputado Rodrigo Amorim, eu estou até agora sem acreditar o que o prefeito de Itatiaia, seu Irineu Nogueira, pretende realizar segunda-feira no município de Itatiaia. Inaceitável, deputado Alain Lopes. Diante de tudo o que nós estamos fazendo no estado do Rio de Janeiro, denunciando a máfia do reboque, denunciando essa organização criminosa que só visa atormentar a vida do trabalhador, eis que surge o prefeito de Itatiaia, deputado Rodrigo Amorim, querendo licitar segunda-feira, pasmem, população de Itatiaia e turistas, exploração do serviço de remoção de depósito, guarda de veículos, com direito, inclusive, a leilão de veículos não reclamados. Gente, isso nos remete à máfia do reboque que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando, deputado Rodrigo Amorim, que ele quer licitar isso agora, segunda-feira, dia 2. Segunda-feira, 2 de setembro, o prefeito Irineu Nogueira, de Itatiaia, pretende implantar, levar para o município de Itatiaia a máfia dos reboques, deputado Alan Lopes. Inacreditável, inacreditável o que o prefeito de Itatiaia pretende fazer com a população moradora do município de Itatiaia e com os turistas. Imaginem só, um município que vive, que vive na sua totalidade do turismo. Quem não conhece Itatiaia, pelo seu turismo. E o prefeito quer acabar com o turismo de Itatiaia. Uma coisa me chamou a atenção, Rodrigo Amorim, uma informação que está no site da prefeitura é que existe até estimativa do lucro dessa máfia que o prefeito quer implantar em Itatiaia. É isso mesmo, é estimativa. E quando eu falo dessa estimativa, ela está aqui, no portal da prefeitura. Estou falando do site itatiaia.rj.gov.br. tem a estimativa com os valores e a quantidade de carros que vão ser rebocados mensalmente. Tem uma média já para eles lucrarem, para roubarem a população. O prefeito de Itatiaia levando para o município a máfia, ou melhor, a organização criminosa da máfia dos reboques. E aqui, Rodrigo Amorim e Alan Lopes, meus amigos parceiros, nessas fiscalizações que nós estamos desmantelando a quadrilha no Rio de Janeiro e levando para a cidade turística. A tabela com dimensionamento do número de rebotes. Amorim, olha isso, Amorim. Se contar, ninguém acredita. População, 29.996 habitantes. Frota residente, 8.337 veículos. Frota turística, 79 mil veículos. Rodo em Itatiaia. E aí vem a estimativa de remoção. Está aqui escrito, estimativa de remoção. 900 carros mês, 30 carros dias, dividido por 6 reboques. Cada reboque, cada reboque, tem a obrigação de rebocar 5 carros por dia em Itatiaia. É isso que reza na licitação do prefeito Sr. Ineu Nogueira. Inaceitável isso. Covardia. O prefeito quer afundar a economia de Itatiaia, visto que a cidade vive do turismo. Qual turista vai querer estar em Itatiaia podendo ter o seu carro rebocado, podendo sofrer com a máfia das multas? Isso faz com que a economia da cidade se aqueça. E aí, deputado Alain Lopes, a gente faz um questionamento para a gente mesmo, e agora externa para a população, será que esse prefeito pensa na cidade? Será que esse prefeito pensa na população dessa cidade? Porque eu frequento Itatiaia, tenho vários amigos lá. Eu vejo fluxo de carros, de motos, vai causar um transtorno total, por quê? na descrição. Fala aqui, ó. Acionados a qualquer hora ou dia da semana, ou seja, a prestação do serviço poderá ocorrer sete dias da semana durante 24 horas por dia, considerando as classes previstas no tipo de veículos passivos de recolhimento. Ou seja, o edital prevê que eles vão querer rebocar todo santo dia no município de Itatiaia. É covardia. É covardia com a população, é covardia com os turistas. E aí fica aquele alerta para a população que às vezes pedem nossas fiscalizações e nós estamos tentando ir, deputado Alain. Só que tem conivência e anuência dos prefeitos dos seus municípios. E isso que o prefeito de Itatiaia tenta levar para lá. Tenta levar para lá. E o pior, Alain, que aí eu acho que a Comissão de Combate à Desordem Urbana tem que tomar já uma atitude entre hoje e amanhã para, junto com o Ministério Público, porque chegaram as informações em deputado Rodrigo Mourinho. Muito grave. Muito grave. Porque chegaram as informações que já tem uma empresa ganhadora dessa licitação que vai acontecer ainda dia 2. Que, inclusive, ela já está na cidade procurando o terreno onde vai ser o pátio, deputado Alain. Tem essa denúncia que chegou aqui para a gente. A denúncia chegou aqui no canal de comunicação da Comissão de Combate à Desordem Urbana. As pessoas têm nos procurado pelo trabalho que nós estamos fazendo no Estado, desmantelando essa máfia. E aí, chega a informação sobre essa licitação que vai acontecer dia 2 em Itatiaia e, junto com essa informação, a denúncia do deputado Rodrigo Mourinho, que já tem a empresa vencedora da licitação que vai acontecer dia 2 de setembro e que ela já está no município de Itatiaia procurando terreno onde será o cemitério dos veículos apreendidos em Itatiaia. Deputado Felipe Poubel, deputado Alan Lopes, presidindo a sessão. Em primeiro lugar, que fique claro aqui para aqueles que nos assistem pela TV Alerje que, nesse exato momento, mais uma vez, eu tenho falado isso aqui inúmeras vezes. A gente está na sessão da Assembleia Legislativa e preside a sessão, nesse momento, o deputado Alan Lopes fala na tribuna, deputado Felipe Poubel, eu falo no microfone de à parte e não há nenhum outro deputado, principalmente, me refiro aos deputados da esquerda. Tinha uma deputada que estava aqui, vociferou, vomitou uma série de bobagens, como sempre. Mas, para tratar de uma pauta importante como essa, a gente percebe duas características. A primeira delas, não há uma linha sequer por parte da extrema imprensa sobre aquilo que a gente vem fazendo em prol da população do Rio de Janeiro. eu me refiro à comissão de combate à desordem urbana presidida pelo deputado Alan Lopes, com o deputado Felipe Poubel como membro e eu, Rodrigo Amorim, como membro dessa comissão. A gente botou o dedo na ferida, abrimos a caixa preta da máfia dos reboques, fomos na máfia dos combustíveis, fechamos um posto de gasolina, ontem nós desbaratamos outra quadrilha no Rio de Janeiro, vocês saberão em breve, e aqui o que o deputado Poubel revela daquilo que as pessoas, que o cidadão de bem no Rio de Janeiro, independente da classe social, independente da vertente ideológica, independente se é branco, preto, mulher, homem, homossexual, heterossexual, gordo, magro, não importa o quê, o cidadão do Rio de Janeiro tem nos parado nas ruas, feito as suas denúncias no que diz respeito à desordem, à máfia do reboque, e mais uma denúncia chega agora para essa excrescência que está acontecendo em Itatiaia por parte desse vagabundo que é esse prefeito, qual o nome do vagabundo mesmo, deputado Poubelo? Irineu Nogueira. Eu que estou falando aqui, ô prefeito, ô vagabundo, sou eu que estou chamando o senhor de vagabundo, o senhor é um vagabundo, picareta, mau caráter, bandido, pilantra, e faço o desafio, me processe se o senhor tiver coragem, porque eu vou lhe processar junto com os deputados Felipe Poubel, deputado Alain, nós vamos protocolar nas autoridades, faremos aqui a denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para acabar com essa patifaria. Primeiro que o senhor não tem competência nenhuma para fazer esse tipo de operação que visa rebocar 30 carros na cidade. Primeiro ponto. Por dia. Cabe, a questão de trânsito é uma competência concorrente do município, da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro, dos estados, mas cabe somente à autoridade municipal rebocar os carros que estão estacionados, parados irregularmente, mas não cabe ao município verificar a condição de trafegabilidade, pneu careca, arranhão no paralama, nada disso. Essa é uma competência exclusivamente estadual e, no que depender de nós, da comissão e do estatuto da Blitz, não haverá mais esse tipo de se envergonhice por parte das prefeituras com a conivência do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, sob o ponto de vista do direito administrativo, da lei de licitações, não pode haver, nesses termos colocados, uma previsão já pensando em fazer covardias com o cidadão do Rio de Janeiro. Então, fica aqui, para você que está vendo ainda, deputado Felipe Pobel foi muito feliz durante a sessão plenária quando fez uma intervenção aqui no microfone de aparte e se dirigiu a vocês, prefeitos, que continuam insistindo em fazer isso que vocês estão fazendo, essa covardia com o cidadão e a gente tem recebido muitas denúncias, a gente vai, em cada prefeitura, expor os senhores ao ridículo, passar constrangimento mesmo, porque a gente não está preocupado com qual partido, pode ser partido aliado, pode ser partido que tem uma vertente ideológica parecida com a nossa, pode ser partido de oposição, não importa o partido, a gente vai para aí expor essa prefeitura ao ridículo, porque o que está acontecendo é covardia com as pessoas e nós aqui nos dirigindo, eu, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Pobel, nos dirigindo ao cidadão de Itatiaia, não vai acontecer essa covardia que esse vagabundo desse prefeitinho quer fazer com você cidadão e fico alerta, para você cidadão de bem de Itatiaia, nunca mais dê um voto para esse pilantra, nunca mais faça com que esse pilantra vagabundo retorne à cadeira de prefeito, porque ele não merece estar na cadeira de prefeito, porque não defende a população, não defende o desenvolvimento econômico de uma cidade importante, e aí a importância não é só para a cidade de Itatiaia, não, a importância de Itatiaia é para o Rio de Janeiro, para o turismo e para o desenvolvimento econômico do interior do nosso Estado, que, infelizmente, ainda tem sujeitos lixo de políticos como esse que está aí. Obrigado. Obrigado a você, deputado Rodrigo Amorim. E aí, Rodrigo Amorim, eu completo a fala de V. Exª, dizendo que o prefeito Irineu, ele é um irresponsável, um irresponsável, pensamento medíocre, onde ele quer levar a máfia para dentro do seu quintal, para dentro do seu município, afetando Itatiaia, afetando Pinedo, afetando o turismo local. E aí, você que é comerciante, você que é empresário na cidade, diga não à máfia do reboque, diga não a essa organização criminosa. Imagine, as pessoas, os turistas, vão se afastar de Itatiaia por conta dessa máfia. As pousadas vão ficar vazias, os restaurantes vão ficar vazios. A cidade, deputado Rodrigo, a cidade vive do turismo e o prefeito cometendo uma atrocidade dessa. Vou fazer coro ao deputado Rodrigo Amorim. O senhor, prefeito, é um verdadeiro vagabundo que não pensa na população do seu município, que não pensa nos turistas, porque o senhor está agindo em conivência com a máfia do reboque. Mas, como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim, eu, deputado Paul Bell, deputado Alan Lopes, deputado Rodrigo Amorim, vamos acionar todas as autoridades competentes e tentar barrar essa atrocidade que você quer levar para o município de Tatiaia. Para os moradores de Tatiaia, de Penedo, toda a cidade, contem com a gente. Não vamos deixar a mapa do reboque chegar no município de vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Filipe Paul Bell, próximo morador escrito, deputado Rodrigo Amorim. Antes, deputado Rodrigo Amorim, pedir, por gentileza, para o senhor Celso se retirar do parlamento. senhor presidente, deputado Alan Lopes, nobre deputado Filipe Paul Bell, eu não vou falar demais deputados, porque não há mais nenhum deputado, somente eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes e deputado Filipe Paul Bell. Mas, me permito rebater aqui, em primeiro lugar, as críticas, essa verborragia que ouvimos agora, de tanta bobagem que falou uma deputada da esquerda há momentos atrás. Porque ela é assim, deputado presidente. Ela vem aqui, é uma deputada improdutiva, é uma deputada que pouco produz nesse parlamento, é uma deputada que está ofuscada, inclusive, por seus colegas do partido, uma deputada que tem uma péssima produção legislativa, que não abraça, não defende nenhuma pauta importante para o desenvolvimento do nosso Estado, é uma deputada que está com o seu mandato apagado, como se diz no popular, e ela se vale de uma figura de retórica que ela usou durante quatro anos, que é ficar chovendo no molhado, fazendo esse mimimi de sempre, não apresenta nenhuma pauta, não produz nada, pouco sabe da economia do nosso Estado. Aliás, deputado, eu faço um desafio, senhora, façamos, eu e a senhora, vou parafrasear o presidente Bolsonaro, a deputada que me antecedeu, deputado Filipe Pobel, e deputado Alain Lopes, deputada, eu faço um desafio, senhora, façamos eu e a senhora uma prova do Enem, e lhe desafio a saber quem terá a maior nota, lhe desafio, deputada, lhe desafio, a que eu e a senhora sejamos submetidos a um questionário em público sobre as características, sobre os problemas do Rio de Janeiro, e eu duvido que a senhora ganhe de mim. Deputada, faça um desafio para a senhora, façamos eu e a senhora uma prova de português, façamos eu e a senhora uma prova de português, e eu lhe desafio a me vencer nessa prova de português, deputada. Vossa senhora, vossa excelência não sabe usar o vernáculo, vossa excelência é improdutiva, vossa excelência não produz absolutamente nada nesse parlamento, fica quietinha, apagadinha aqui, e ao final da sessão, vem para essa tribuna, vociferar contra as nossas polícias, e aí, deputada, diferente do seu partido, diferente do seu líder, que prefere se deixar fotografar ao lado dos piores traficantes desse Estado, aqueles que dizimam famílias, aqueles que acabam com as pessoas entregues à drogadição. Eu, deputado Rodrigo Amorim, assim como meus colegas, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Poubel, nós preferimos estarmos do lado do cidadão de bem, sobretudo, das polícias. hoje, demos moção aqui a um batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que tem retirado do nosso convívio milhares de marginais, porque, insisto na tese, lugar de marginal definitivamente é na cadeia, a senhora defende o desencarceramento. Entretanto, nós defendemos que o lugar desses marginais seja na cadeia ou, se possível, no cemitério no colo do capeta. Vossa senhora, vossa senhoria gosta de fazer carinho, bandidolatria em cima de bandidolatria, vossa excelência gosta da marginalidade, vossa excelência gosta do aborto, vossa excelência gosta do mundo das drogas, que é o que defende aqui nesse plenário, defende a liberação da droga, a flexibilização da lei antidroga e todo tipo, todo tipo de degradação humana é o que vossa excelência defende aqui nesse plenário. Vossa excelência ficou caladinha, caladinha, quando nós soubemos pela imprensa de que havia na favela em que vossa excelência diz ser cria, porque já não está lá há muito tempo, né, deputado? É muito bonitinho encher o peito e dizer que é cria da favela tal, mas, ó, meteu o pé da favela, né, foi só ganhar um dinheirinho que fugiu da favela. E aqui fica o desafio, deputada, por que que vossa excelência não vem amanhã a essa tribuna e faça uma dura crítica ao narcoterrorismo, que do lado de uma escola dentro da favela que a senhora diz proteger, instalou um QG para ensinar bandidagem a bandidos para treinar marginais a assassinar, a violentar mulheres, a traficar, a extorquir, a espancar moradores de bem. Isso tudo acontecendo debaixo do seu olho, deputado. A senhora também ficou caladinha, 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 quando um avô com uma criança no colo foi atropelado por um ganso, um marginal, vagabundo dentro dessa favela que Vossa Excelência se diz cria. Não ouvi uma palavra sua, deputada. Inclusive, eu sei que a senhora está na casa ainda e já lhe fiz tantos desafios que faço mais um. Vou lhe aguardar aqui pacientemente para que possamos ainda hoje discutir e debater este tema. Aliás, deputada, está aberto o microfone de a parte e se a senhora tiver coragem, hombridade, decência, compromisso público, compromisso com a favela que a senhora diz ser cria e não estava aqui para defender o povo de bem. Vossa Excelência, por favor, desça agora do conforto do seu gabinete e venha aqui no plenário debater comigo. Fica o desafio. Seus assessores devem estar ouvindo ainda. Eu faço um desafio, senhora deputada. Tenha coragem de debater. O parlamento é para debater ideias. Venha debater comigo o que estou lhe dizendo. Há uma escola profissionalizante do crime dentro da favela que a senhora se descria e a senhora não falou um pio para isso, deputada. Agora, é muito bonito subir na tribuna, bater nas polícias, falar da tal lógica, como a senhora falou, do assassinato, do enfrentamento. É muito leviano da sua parte, deputada. Porque quando a senhora ficou encurralada numa guerra entre marginais dentro da favela que a senhora se descria, sabe para quem a senhora ligou? Não. Não foi para os militantes da sua bancada da droga, da sua bancada do aborto. A senhora que defende o assassinato de bebês, a senhora defende o assassinato de crianças dentro do ventre materno. A senhora não ligou para nenhum correligionário seu. A senhora não ligou para o Batman, a senhora não ligou para o super-herói, a senhora não ficou ali de conversinha com o traficante como é o hábito, a senhora fez o quê? Ligou para a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro e ainda fez pior. Tentou dar carterada de deputada no governador do Estado, ligando para o governador e pedindo socorro ao governador do Estado. A senhora é hipócrita, a senhora é mentirosa, a senhora não tem compromisso com as pessoas do Rio de Janeiro, a senhora não tem compromisso com a favela que diz ser cria e vem falar uma porção de bobagens nessa tribuna, atacando policiais honrados, atacando o cidadão de bem e atacando as pessoas do Rio de Janeiro que tanto sofrem com a máfia do reboque, que tanto sofrem com outras mazelas e a senhora vem, infelizmente, sapatear na cara do cidadão de bem no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Felipe Poubel. Obrigado, Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, é inaceitável conviver com esse tipo de hipocrisia. Existe a lei da procura e da oferta. Não é isso? Não existe a lei da procura e da oferta. Procura-se os traficantes porque existem usuários. E ela que estava aqui atacando o governador, atacando as tropas de segurança, defende a liberação das drogas. ou seja, ela fomenta o tráfico de drogas. Ela fomenta que os traficantes trabalhem vendendo drogas. E aí, a partir do momento que ela defende a liberação das drogas, ela está querendo levar as drogas para dentro da casa de você, pai, mãe, para os seus filhos, que tenham acesso livre às drogas. Que tenham acesso livre às drogas. E aí, nós temos a Bahia como referência. Tantos artistas que ela fala aqui da Bahia, que defende as drogas e hoje estão pedindo, pelo amor de Deus, até ajuda ao Papa pela violência que tomou conta da Bahia por conta das drogas. Ela vive na zona de conforto dela no complexo. Ela vive naquela zona de conforto. Na mesma zona de conforto que o ministro Dino entrou tranquilo sem uma arma. Local que o caveirão não consegue nem chegar perto, deputado Rodrigo Amorim. A partir do momento que você tem o tráfico de drogas, você tem a briga intensificada por território. Uma facção querendo tomar o território da outra. E aí, começa a indústria da arma. Ah, como que a arma foi parar lá dentro? Porque o traficante comprou, porra. Ou foi o governador que levou? Ela quer falar do Cláudio Castro, mas ela apoiou o Marcelo Frouxo, porra, o maconheiro que defende as drogas, porra. Que quer acabar a Constituição Família. Incoerência. Falar mal do governador Cláudio Castro e defender Marcelo Frouxo, porra. Não dá para aceitar esse partido que fica aqui jogando para a plateia. Como bem disse vossa excelência, defende o aborto, defende a liberação das drogas, defende o banheiro unisex. Pelo amor de Deus, porra. Imaginem só você que é pai, que tem filha, que tem mãe, entra o marmanjo porque acha que é mulher no mesmo banheiro que sua esposa, cara. Pelo amor de Deus, porra. Não dá para aceitar. Recebi hoje, Rodrigo Amorinho, um vídeo, deputado Alan Lopes, onde tem um cartaz nas portas dos banheiros das lojas C&A dizendo que ali é um banheiro onde as pessoas vão usar de acordo com o sexo e que ela se autodefine. Caraca, é inaceitável isso, gente. É o fim do mundo. Vai entrar um cara barbudo de saia dizendo que é mulher. Pelo amor de Deus, porra. Defende a libertinagem. E querem vir para cá falar mal do governador Cláudio Castro, o governador que mais valorizou as polícias. que valorizam a segurança pública, é uma incoerência defender o traficante chamando de pobre coitado, excluído da sociedade, atacar a polícia, policiais esses que estão nas ruas salvando vidas de quem nem conhece. Mas quando o cerco apertou para ela, deputado Rodrigo Amorinho, dentro do complexo do alemão, quando o cerco apertou, ela ligou diretamente para o governador pedindo socorro. Deu carterada. Deu carterada, que a deputada estava coada no tiroteio, que não era hora de operação. Não tem hora de operação não, tem que ser 24 horas para pegar vagabundo, porra. E aí ela liga para o governador. Ela poderia ter ligado para diversos super-heróis, porque ela não gosta de polícia, porra. Ela fala mal de polícia, tem 24 horas por dia. Porra, podia ter ligado para diversos super-heróis, Batman, Hobbie, porra, Thundercat, o que for. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, qualquer um. Mulher Gato, Riman, vamos ficar aqui, nós falando, porra, agora ligou para a polícia, ela fala mal de polícia todo dia, porra. Quer crucificar a polícia, porra, todo dia. Essa turma do pessoal, meu irmão, não tem coerência em nada do que eles falam. Nada, nada do que eles falam. Tudo que é bom para eles, tudo que é bom para a sociedade, eles são contra. Tudo. Inclusive, a polícia militar, a polícia civil, o Degas, o Desip. O que nós defendemos aqui? Nós somos conservadores, vamos defender a instituição família, somos contra o aborto, inclusive, é um assunto que está em voga, um assunto que está em voga, porque eles defendem os traficantes, os assaltantes que tiram vidas e querem defender o assassinato do Nascituro. Eles defendem o assassinato do Nascituro. Então, deputado Rodrigo Amorim, enquanto nós tivermos aqui parlamentares eleitos, chancelados, tutelados pelo povo, a esquerda vai ter que engolir. Com água ou sem água, mas vai ter que engolir. Muito obrigado pela página. deputado presidente Alan Lopes, para concluir, quero aqui parabenizar as palavras do deputado Filipe Poubel e dizer que é isso aí. Nós defendemos a polícia, as polícias, as forças de segurança e eles defendem a desmilitarização da polícia. eles defendem o bandido, bandidolatria. Acham que esses marginais são vítimas da sociedade, quando na verdade são eles quem vitimizam a sociedade de bem. E aqui é muito claro, esse partido que tem a hipocrisia no próprio nome, porque eu nunca vi defender ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade é absolutamente paradoxal, mas eles tentam defender essa aberração socialismo e liberdade ao mesmo tempo. Eles são inimigos da polícia. Constituem aqui nessa casa e falam sem medo de errar, o PSOL é na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nas Assembleias Legislativas dos Estados, no Congresso Nacional, ainda bem que eles são poucos, mas eles são a bancada da droga, eles são a bancada do assassinato de crianças nos ventres das mães. Foi o PSOL que ingressou com a DPF para liberar geral no aborto. Foi o PSB que ingressou com a DPF para impedir operações policiais em favelas no Rio de Janeiro. Então, fica claro, separar o joio do trigo, separar o bem contra o mal, saber quem está do lado de quem. Nós, eu, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Poubel, outros deputados conservadores nessa casa, estamos do lado do bem, do lado da população. E para ojeriza dessa turma, a direita está unida no Parlamento Fluminense. Nós defendemos as nossas ideias, desprovidos de vaidade, defendemos a família, os valores, as instituições, a defesa incondicional da vida e eles continuam no mimimi, continuam contando historinha para boi dormir, como a gente acabou de ouvir agora. Fica meus parabéns ao governador Cláudio Castro, que tem enfrentado com coragem a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, tem enfrentado com coragem a criminalidade no Rio de Janeiro, que conseguiu dar melhores condições de trabalho, melhores salários às polícias no Rio de Janeiro e que não vai se render a esse mimimi retórico da esquerda dizendo que, e é uma contradição, porque o favelado, aquele morador de favela no Rio de Janeiro, ele não tolera o crime organizado. Infelizmente, ele está sujeito ao crime organizado, mas ele não tolera o crime organizado. Então, a partir do momento que um partido como o PSOL impede que ocorra operações policiais em favelas, a partir do momento que um partido como o PSOL quer distanciamento das polícias, não quer polícia extensiva, ele automaticamente está se colocando contra o cidadão de bem e se resumindo a esse universo que eles tanto gostam da lacívia, da balbúrdia, do consumo de drogas, eles que chegam a defender o consumo racional de crack. Veja bem, quem pode defender de sã consciência o consumo racional de crack, mas essa deputada defende, essa deputada que nos antecedeu, ela defende que dentro da sua família possa haver um consumo racional de crack. Imagina, depois do jantar a família se reúne, fala assim, filho, oi mãe, vamos fumar um crackzinho racional? ah, vamos, vai lá e acende um crack na sala da casa. É isso que essa deputada defende, que as famílias utilizem crack em comum acordo, um fuma um crackzinho, o outro fuma um pouco também, defende que o aborto seja liberado, que uma filha chegue para a mãe, mãe, estou grávida, vai lá e aborta, assassine a criança que está na sua barriga. É isso que a deputada que pouco faz ou nada faz, infelizmente, defende contra a nossa sociedade e passando a palavra aqui para o deputado Felipe Poubel novamente, que eu tenho certeza que vai ser mais Paulo Lobo sem massagem contra a esquerda. Serei breve, Rodrigo, é porque eu ouvi de bancadas pessoalistas que nenhuma mulher é obrigada a ser mãe. mas essa não obrigação não autoriza a nenhuma mãe matar seu filho. Se nós não defendermos o presente hoje, nós não teremos futuro. Então, Rodrigo, eles não pensam no futuro. A não obrigação de uma mulher não ser mãe não autoriza essa mãe matar seu filho. Só isso, Rodrigo. Não, não ao assassinato de crianças nos ventres das mães. Fica aqui o meu repúdio ao pensamento nefasto desse partido chamado PSOL. E aí, para concluir, presidente, agradeço a Vossa Excelência o tempo que nos permitiu, mas mais de dez minutos se passaram e a deputada não teve a coragem, a hombridade, a decência de vir debater conosco, porque amarelou. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorinha, senhor Celso. Se encaminha ali, senhor Celso, para fora. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrar essa sessão. senhor Celso, e aí, Obrigado.